NERD RABUGENTO Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e este é um vídeo especial sobre o Oscar 2018. Todo mundo assiste ao Oscar, apesar da audiência da cerimônia cair ano após ano. Ainda assim é o evento não expoativo mais assistido do mundo. E todo mundo adora fazer apostas sobre quais serão os vencedores, qual filme é o melhor, qual vai ser a melhor e a pior piada do apresentador, quem morreu no ano passado. Essas bobagens o público adora. Eu assisto por motivos óbvios, mas acho meio chato, primeiro porque são quase três horas de enrolação e segundo porque eu nunca acerto nada. Sou péssimo em apostar nos vencedores, eu acerto mais dos bolões da Copa do Mundo do que do Oscar. Mas, de zoeira, se você acompanhar meu Twitter ou Facebook eu digo que eu acerto todas. Faz alguns anos que eu faço isso, tem um certo apresentador de podcast por aí que ridiculamente acerta tudo, todos os anos, o cara nunca erra nunca. Então de zoeira eu decidi que eu também não erro mais. Mas, bobagens e tretas à parte, vamos ao que interessa. Afinal, quais são os melhores concorrentes ao Oscar 2018? Eu assisti a maioria dos concorrentes aos prêmios mais importantes, mas não vi TODOS os concorrentes em todas as categorias. Por exemplo, documentário de longa-metragem, documentário de curta-metragem, curta-metragem e curta-metragem de animação são categorias que eu não posso opinar, não vi nada. Filme estrangeiro também é uma falha minha, eu só vi The Square, a arte da discórdia, filme sueco sobre a crise pessoal de um curador de museu que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, mas o hype mesmo está tudo em torno de Una Mujer Fantástica, um filme chileno sobre uma transexual que ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Canção Original é uma daquelas apostas toscas. Eu não presto atenção na música, lá vou eu saber quais são as melhores canções, não é a minha praia, nem tanto bolhufa disso. Para mim Let It Go só ganhou o Oscar de Canção Original em 2013 porque é grudenta. Let It Go, Let It Go e pronto, agora que você cantou comigo vai ficar com essa música na cabeça o resto do dia. Eu não tenho a menor ideia de quem leva a canção original. Trilha sonora é outro assunto. Trilha sonora é algo capaz de ditar o ritmo e as emoções de um filme, de carregar o espectador pelas situações. Então agora começamos de verdade um vídeo sobre o Oscar 2018. Dan Kierke tem uma boa trilha sonora, mas eu sempre fico com a impressão de que um filme de guerra precisa ter efeitos sonoros mais estabelecidos do que uma trilha sonora. Falcão Negro em Perigo, que o diga. A trama fantasma tem uma tremenda trilha sonora, consegue dar mais peso para um enredo já pesado e incomoda o espectador objetivo do filme. A forma da água tem aquela pegada, anos 50, 60, uma coisa meio parisiana, eu gosto bastante e tem muito a ver com a estética do filme. Star Wars Os Últimos Jedi tem uma trilha sonora do John Williams, isso já quer dizer quase tudo. Nos últimos 50 anos o cara foi indicado 37 vezes e levou 5 Oscars, mas Os Últimos Jedi não tem uma trilha sonora tão marcante assim. A trilha sonora de três anúncios para um crime deve ser muito boa, mas eu estava prestando atenção na história e nem me toquei que tinha trilha sonora. A minha aposta é a forma da água. Direção de Arte é aquele lance de criar um mundo, aquele mundo que a gente vê na tela, por onde passam os personagens. Simplificando, estamos falando da estética de um filme, de tudo que aparece, como cenário e locações. A Bela e a Fera tem um bom cenário, mas ainda assim eu acho teatral demais, não faz a minha cabeça. Blade Runner 2049 é um forte concorrente. Os caras conseguiram recriar e expandir o mundo original de Blade Runner, desse eu gosto. O Destino de uma Nação consegue levar o espectador para a época sombria em que se passa o enredo durante uma Londres na Segunda Guerra Mundial. É efetivo. Dunkirk, cuja história curiosamente começa exatamente onde o Destino de uma Nação termina, tem uma direção de arte bonita e até simples. Basicamente a história se passa dentro de barcos e aviões. Eu não acho que tenha a chance de levar. A Forma da Água também cria um pequeno universo nos anos 60, o complexo militar, a sala da criatura, o apartamento de Elisa, o bucólico subúrbio onde vive Strickland e entrega tudo muito bem. Eu acho que Blade Runner 2049 leva, mas a Forma da Água é um forte concorrente. Figurino é a roupa. É o que os personagens usam para ajudar a contar a história de um filme e precisa se encaixar com a ambientação e os cenários. A Bela e a Fera, de novo, não me agrada muito por ser muito teatral e no final das contas apenas repete o figurino da animação original. O Destino de uma Nação faz o lance do figurino de época e faz muito bem. Mas ainda assim não me parece algo tão importante para a história. A Trama Fantasma tem uma história que gira em torno de um estilista e naturalmente precisava apresentar grandes figurinos. Eu gosto bastante. A Forma da Água também entra no lance de colocar personagens na época que a história se passa e faz isso muito bem. Victoria e a Boo, o Confidente da Rainha, é um filme que corre por fora, também é de época, sobre um indiano que faz amizade com a Rainha Vitória. Os figurinos são bem bonitos. Eu apostaria em A Trama Fantasma por conta do personagem principal ser um estilista e as roupas serem elementos importantes para contar a história do filme. Maquiagem e penteados é o que é. Maquiagem e penteados. O Destino de uma Nação usa a maquiagem para transformar Gary Oldman em Winston Churchill e eles estão muito parecidos. Victoria e a Boo, o Confidente da Rainha, deve ter sido indicado mais pelos cabelos e penteados de época. Extraordinário. A história do menininho que tem uma deformação no rosto tem a maquiagem mais impactante entre os três concorrentes. Se lembrarmos que Esquadrão Suicida ganhou no ano passado, a minha aposta deveria ser extraordinária. Mas o hype em torno de um destino de uma nação é bem grande. Se tem uma categoria importante para a molecada, mais até do que a de melhor filme, é a de efeitos visuais. Blade Runner 2049 tem um conjunto visual muito bem estabelecido, cenários de fotografia, computação gráfica, nos efeitos visuais tudo funciona numa boa sintonia. Guardiões da Galáxia Vol. 2 não tem uma história que me agrada, mas não tem como negar que visualmente é estonteante e concorre forte nessa categoria. Kong, a Ilha da Caveira, também tem efeitos especiais bem legais. O gorila gigante, os monstros, os helicópteros, tudo funciona bem. Star Wars Os Últimos Jedi também entrega o que promete. Dessa vez a história parece que não exigiu tanto dos efeitos especiais, mas nas cenas como as navezinhas deixando uma trilha de poeira vermelha são de encher os olhos. Planeta dos Macacos A Guerra é, entre todos os concorrentes, aquele que fez melhor uso dos efeitos visuais. Quando temos macacos que parecem reais e a gente não fica procurando detalhes para ver como eles são falsos, é sinal que fizeram direito. A minha aposta é Planeta dos Macacos A Guerra. Edição de Som é o lance de criar sons e barulhos para inserir onde eles não existem na filmagem. Um som de explosão, um soco, o barulho de motor de naves, essas coisas. E Mixagem de Som, que é quando o profissional pega todos os sons criados, limpam, encaixam nas cenas junto com os captados, de forma que tudo fique coerente dentro das cenas. E os concorrentes nessas duas categorias são os mesmos. Em Ritmo de Fuga, Blade Runner 2049, Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars Os Últimos Jedi. Como geralmente os filmes de guerra levam as duas categorias, eu apostaria em Dunkirk neste ano. Edição é, dentre todas as etapas de um filme, aquela que mais pode fazer diferença no resultado final. Seu objetivo é deixar tudo coerente, tirar os excessos, organizar as cenas e ditar o ritmo da história. Em Ritmo de Fuga tem uma boa edição principalmente nas perseguições de carro, mas não vai muito além disso. Dunkirk conta três histórias e em tempos diferentes, ao mesmo tempo eu achei o resultado meio confuso. Eutonia alterna a história da personagem principal, a trama por trás do enredo e os depoimentos dos personagens. A Forma da Água conta a história de forma linear, a edição funciona para criar gradualmente uma canção na história. Três Anúncios para um Crime também é linear, tem uma edição simples e funcional. Pela lógica do Oscar, a edição fica entre Ritmo de Fuga e Dunkirk. A fotografia é responsável por deixar todos os elementos visuais coerentes, bonitos ou não, agradáveis ou não, e fazer com que a estética funcione também como narrativa. O diretor de fotografia é o cara que dá vida e profundidade ao universo criado pela produção de um filme. Blade Runner 2049 tem Roger Deakins como diretor de fotografia, e ele é tipo um astro do rock dos diretores de fotografia de Hollywood. E Blade Runner 2049 é um dos seus grandes trabalhos. O Destino de uma Nação tem uma fotografia meio funcional, quadradinha, para capturar a essência do momento sombrio em que a Inglaterra vivia. Dunkirk é um filme grandioso que alterna entre grandes planos abertos e planos bem fechados, e a fotografia conseguiu transmitir o que a história pedia, claustrofobia e grandiosidade. Mudbound Lágrimas sobre o Mississippi utiliza bem o cenário da região do Mississippi para contar a história, mas não é tão marcante assim. Em A Forma da Água a fotografia é usada para dar uma pegada de fantasia e fábula e faz bem isso. Eu apostaria em Blade Runner 2049. Roger Deakins foi indicado ao Oscar 14 vezes, teve um ano que ele foi indicado por dois filmes diferentes e nunca ganhou nenhum. Então talvez seja a vez dele. Animação é desenho animado. O Poderoso Chefinho, alguém me explica o motivo dessa animação, está concorrendo ao Oscar, eu juro que não entendi. The Bread Winner conta a história de uma garota no Afeganistão que precisa se passar por menino para ajudar a sua família. Uma história bonita, com uma pegada crítica sobre o comportamento muçulmano naquela região. Viva! A Vida é uma Festa é uma animação tecnicamente perfeita, exata, tudo certinho, mas a história passa uma mensagem ruim para as crianças. Desobedeça aos seus pais, aos seus avós, à sua bisavó morta, desobedeça a todo mundo e seja recompensado no final. Ferdinando é tecnicamente bonito, bem feito, mas tem a história mais infantil entre todos os concorrentes. É uma ótima animação para crianças. Com Amor, Van Gogh é uma animação adulta que conta a história do pintor Vincent Van Gogh através da sua técnica de pintura e dos seus quadros. É bem bonito de ver. Eu acho que Viva! A Vida é uma Festa deve ganhar, mas o meu preferido é Ferdinando. Roteiro Adaptado é quando um roteirista pega uma obra como um livro, uma história em quadrinhos, uma peça de teatro, uma série de televisão e converte essa obra para a linguagem do cinema. Me Chame Pelo Seu Nome é a adaptação de um romance de André Atman sobre um romance entre um adolescente e um homem mais velho nos anos 80. O Artista do Desastre é baseado em um livro que conta a produção do filme The Room, considerado o maior e pior filme de todos os tempos. Logan tem um roteiro adaptado das histórias em quadrinhos Old Man Logan, de Mark Miller e Steven McNeven, mas no fundo passa bem longe da história original. A Grande Jogada, adaptada do livro de Molly Bloom, sobre uma ex-atleta olímpica que passa a gerir jogos de pôquer em que cai na mira do FBI é legal. E Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, é adaptado do romance de Hillary Jordan, sobre dois combatentes da Segunda Guerra Mundial que voltam para casa para o Mississippi racista, e um deles é negro e o outro é branco. O melhor roteiro entre todos é A Grande Jogada, sem dúvida. Roteiro original é aquele criado originalmente para contar uma história no cinema, sem vir ou passar de outros meios. Doentes de Amor conta a história real de como o ator e comediante paquistanês Kumali Nanjiani conheceu sua esposa Emily. É o roteiro de história de amor mais legal dos últimos anos. Corra é a surpresa do ano. O roteiro do diretor estreante Jordan Peele é um terror social que segura o espectador na poltrona de forma bem efetiva o tempo todo. Sucesso de crítica e público. Lady Bird é Hora de Voar é outra surpresa. O roteiro é simpático e, se prestarmos bem atenção, não tem um único momento nele que não seja importante para o desenvolver da personagem. A Forma da Água é um exemplo de como um roteiro meia boca pode se transformar em um bom filme nas mãos de um diretor que sabe o que está fazendo. Ainda assim é um roteiro meia boca. Três Anúncios para um Crime joga o espectador dentro da história já em movimento e consegue ser bom o suficiente para manter a atenção dele pelo resto do filme. Doentes de Amor é legal, mas não tem chance perto de Três Anúncios para um Crime. A Forma da Água e Lady Bird e a Hora de Voar correm por fora. Ator Coadjuvante William Dafoe. Em Projeto Flórida ele interpreta Bob, o gerente de um hotel barato de beira da estrada. Uma boa interpretação, mas acho que já vi ele em melhores papéis antes que nem foram indicados ao Oscar. Woody Harrelson em Três Anúncios para um Crime, no papel de xerife Willoughby, consegue fazer com que o público fique completamente em dúvida do que sentir sobre o personagem. Tá ótimo! Richard Jenkins em A Forma da Água. Sinceramente eu não entendi a indicação de Jenkins como Jules, é uma interpretação esquecível. O Patrick Stewart como Professor Xavier em Logan teria sido uma indicação com muito mais sentido. Christopher Plummer em Todo Dinheiro do Mundo, no papel do milionário J. Paul Getty. Plummer realmente rouba a cena e causa reações no público. Uma boa indicação. Sam Rockwell em Três Anúncios para um Crime. O personagem de Mitraff Dixon é sensacional, bem escrito e Rockwell realmente rouba a cena quando aparece. A minha aposta é Sam Rockwell. Seu personagem incomoda o público na medida certa e tem um crescimento muito grande na história. Atriz coadjuvante Mary J. Bleach em Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, no papel de Florence Jackson, Bleach consegue passar a gama gigante de emoções que o personagem precisa. Uma boa indicação. Alison Jane em Eu, Tonya Jane interpreta Lavona, a mãe de Tonya Harding, e sua personagem é odiável. Perfeita. Leslie Manville em A Trama Fantasma. Cyril é a assistente de Woodcock que organiza tudo na vida dele. Uma boa interpretação. Eu não sei se para ganhar Oscar. Laurie Metcalf em Lady Bird é Hora de Voar, Metcalf está sensacional, como Marion McPherson, a mãe que tem problemas enormes com a filha adolescente maluquinha. Sensacional. Octavia Spencer em A Forma da Água, outra indicação que eu não entendo. A importância da sua Zelda Fuller para o enredo é minúscula e não tem nenhuma grande cena para validar a indicação. Esse Oscar, por merecimento, deveria ir para Laurie Metcalf, a sua personagem transborda emoções. Impossível não sentir nada por ela. Ator Timothy Chalamet, por Me Chame Pelo Seu Nome. Essa indicação é bem válida tantas as emoções que o personagem Helio transmite. Chalamet com 22 anos não é iniciante, ele tem até um papel em Lady Bird, é hora de voar. Daniel Day-Lews em A Trama Fantasma. Daniel Day-Lews é a Meryl Streep dos atores americanos e a entrega do ator. Na personificação do estilista Reynolds Woodcock é algo incrível. Daniel Kaluuya em Corra. Impossível ficar alheio à interpretação de Kaluuya como Chris Washington, o sujeito que cai em uma armadilha racista e muito louca, uma ótima interpretação. Gary Oldman em Um Destino de Uma Nação. O seu Winston Churchill está impecável, basta dar uma busca na internet para comparar a atuação de Gary Oldman com o Churchill real para entender o hype em torno dessa indicação. E Denzel Washington em Roman J Israel-esque. O personagem Roman é uma espécie de gênio limitrophe com uma memória de computador, mas a interpretação de Denzel Washington é a mais fraca entre todos os indicados. Aqui temos um páreo duríssimo, Daniel Day-Lews detonou de novo, para variar é impossível não sentir nada pelo seu personagem, e Gary Oldman está perfeito na caracterização de Winston Churchill. Escolha bem difícil. Atriz Sally Hawkins em A Forma da Água. Sem dúvida Elisa Espósito é a melhor personagem de A Forma da Água e Hawkins consegue passar a emoção necessária nas doses certas para criar empatia com o público. Indicação sólida. Francis McDormand em Três Anúncios para um Crime. Mildred é uma personagem incrível, simples e extremamente complexa e a atuação de McDormand agarra o público pelos calcanhares. Margot Robbie em Eutonia. Essa indicação está longe de ser a minha preferida. Ver uma Margot Robbie de 27 anos interpretando uma Tonya Harding de 15 está longe de ser algo que me pareceu incrível. Syrus C. Ronan em Lady Bird A Hora de Voar. Syrus C. Ronan é uma atriz que veremos em muitos Oscars daqui pra frente. A sua Lady Bird McPherson é adorável, irritante e carismática, entregue como uma boa atriz deveria entregar. Mary Streep em The Post A Guerra Secreta. A Mary Streep é o Daniel Day-Lewis das atrizes americanas, indicada 21 vezes ao Oscar. Mas dessa vez a sua Kay Graham me pareceu meio quadradinha demais para merecer a indicação. Frances McDormand leva com facilidade, mas Syrus C. Ronan é a zebra correndo por fora. O Christopher Nolan por Dunkirk, a sua direção em Dunkirk foi pensada para ganhar o Oscar, eu diria que ele tem muita chance de levar pela primeira vez. Jordan Peele por Korra. Um comediante estreante que faz um filme de suspense, que ganha o público e a crítica e que de repente se vende cada Oscar de melhor diretor. Uma façanha. Greta Gerwig por Lady Bird É Hora de Voar. Não é o primeiro filme de Gerwig, mas é quase como se fosse, pois no primeiro ela dividiu a direção. Para uma atriz basicamente iniciante, também é uma façanha. Paul Thomas Anderson por A Trama Fantasma. Paul Thomas Anderson é um dos melhores diretores vivos e o mais bem estabelecido da sua geração e é um cara que sabe mexer com a emoção do público em todos os níveis. Guilherme Del Toro por A Forma da Água. Finalmente Guilherme Del Toro consegue uma indicação como diretor, mas ainda acho que ele está abaixo dos seus pares mexicanos, Alfonso Cuarón e Alejandro Ina Ritu. É a grande chance dele. Nolan deve levar por Dunkirk, mas Greta Gerwig entregou uma tremenda toda a direção em Lady Bird É Hora de Voar e o páreo é duro. Paul Thomas Anderson e Guilherme Del Toro correm por fora e Jordan Peele é o azarão. Filme! Chegamos à premiação mais importante do Oscar, a mais esperada e a que deveria ser a soma de todas as categorias anteriores, mas parece que isso não funciona bem assim. Os concorrentes são Me Chame Pelo Seu Nome, um filme sobre um adolescente que se apaixona por um homem mais velho. O Destino de Uma Nação é um filme sensível, bonito, que me pareceu beber bastante da Fonte de Beleza Roubada, um filme de Bernardo Bertolucci, longe de ser o meu preferido. O Destino de Uma Nação conta um momento de Winston Churchill, primeiro ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. A sensação que me deu é de que era uma montagem de discurso atrás de discurso atrás de discurso, só faltou o Churchill no espelho do banheiro discursando para ele mesmo. Dan Kier, que conta a história de uma das escolhas de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, é um bom filme, mas parece que falta senso de direção para o enredo e um desenvolvimento mais profundo para os personagens. Corra! A Grande Surpresa, um filme de suspense sobre um rapaz negro que vai para uma cidade afastada conhecer os pais brancos da namorada. Um bom filme, mas que parece ficar meio perdido da metade para o final. Lady Bird é Hora de Voar, o filme é sobre o conturbado relacionamento entre uma adolescente confusa e sua mãe cheia de problemas. Um filme pequeno, mas brilhante, um dos melhores filmes sobre adolescentes dos últimos anos. A Trama Fantasma, que é uma trama que se passa em uma Londres pós-guerra, é sobre um renomado estilista que trabalha para a alta sociedade londrina, além de vestir rainhas e princesas. E na vida dele entra uma jovem garçonete que se torna sua musa e amante. Feito em torno de detalhes, cores, com uma fotografia incrível, a Trama Fantasma é uma fábula bizarra sobre o ser humano e o amor, perfeito para fechar a carreira de Daniel Day Lewis. The Post é a Guerra Secreta, um drama que é sobre a escolha da dona de um jornal que precisa decidir entre expor o governo americano como fazem seus concorrentes ou se manter seguro ao lado de quem sempre lhe abriu as portas. É um filme menor do Spielberg e daqueles que será esquecido rapidamente. A Forma da Água é aquele tipo de filme que tem na chamada, do visionário diretor Guilherme Del Toro. Sério mesmo, que precisa disso para vender um filme o público nem sabe o que significa a palavra visionário. Um filme fofinho, Amélie Poulin encontra o monstro da Lagoa Negra, dá para assistir, mas não deveria ganhar um Oscar. Três Anúncios para um Crime é o melhor filme da lista, uma mãe cansada da ineficiência da política sobre o assassinato da própria filha decide colocar três outdoors questionando o trabalho da polícia. Se a gente pensar bem a premissa é mais ou menos, mas o enredo e os atores fazem o filme se tornar um forte concorrente ao Oscar. Se um desses corra, The Post é a Guerra Secreta, o Destino de Uma Nação ou Me Chame pelo seu nome, ganhar o Oscar de melhor filme, eu vou me surpreender muito. A trama fantasma é uma obra-prima, sem dúvida, mas não parece ter força para ganhar como melhor filme. Dunkirk não é tão bom assim e A Forma da Água corre por fora, mas dificilmente leva. Nenhum dos concorrentes é melhor do que três anúncios para um crime, mas Lady Bird e A Hora de Voar talvez sejam mais bem estabelecidos entre todos. E aí, você concorda com tudo que eu disse aqui ou acha que eu disse alguma bobagem? Quais são as suas apostas para o Oscar 2018? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento.